Conseguiu bola, rouba da posição legal, pode marcar o primeiro, vai carregando, bate, vai lá dentro Gol Do Mário André Aza Rafael é o nome da fera, camisa de número 11 Ele invadiu a área na direita do goleirão, baby, que nada pode fazer, tá lá dentro, Neto Interessante como a magia do futebol é, né, Carlos?